O Aralto da Luz contra Hexar! Que a caçada comece! Lutarei com honra! Lutarei com honra! Estou pensando! Pronto! Para agir! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A luta! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.